No aeroporto de Maringá, o pão de queijo não sai por menos de R$ 5,50. E se vier acompanhado por um chocolate pequeno, já sobe para R$ 12,50. Num misto quente, lá se vão R$ 18,00. E no Beirute, R$ 23,90. Achou caro? E a explicação para isso pode ser a falta de concorrência. Já que tanto este café, quanto o restaurante, que também existe aqui no aeroporto, pertencem ao mesmo dono. Mas o vereador aqui de Maringá quer mudar isso. Jean Marques criou um projeto de lei para que seja feita uma lanchonete do tipo popular no local. Com isso, o valor de vários produtos seriam tabelados e bem mais baratos do que atualmente. Esse projeto, como funciona? A lanchonete tem 15 itens que são tabelados. Eles são vendidos a preços populares, a preços de lanchonete de rua mesmo. O aluguel dela é mais barato em relação às demais e ela tem que oferecer esse produto mais barato. Os demais, daí ela trabalha do jeito que ela quiser. É feita uma pesquisa, então, nos comércios de rua para saber o preço e esse preço é levado para o aeroporto. Exato. Eles fazem uma pesquisa no mercado local e eles chegam no valor que é tabelado. Então, aqueles produtos mais básicos, o cafezinho, um salgado, um suco, ele é vendido num preço tabelado para não ser tão absurdo. A gente vê umas diferenças assim, se vocês forem lá no aeroporto, tem um misto quente de R$ 14, R$ 15. No restaurante popular ele não custa mais do que R$ 5. Lanchonetes populares existem em 14 aeroportos brasileiros, mas todos pertencentes a infra-aero. Essa seria a primeira vez que isso aconteceria em um municipal. Para se ter uma ideia, em 2016, no aeroporto de Curitiba, o valor de um pão de queijo grande era R$ 2,50. E o misto quente, que aqui sai R$ 18,00, na capital estava R$ 3,80. Recentemente foi liberada uma verba para reforma no aeroporto de Maringá. E segundo o vereador, essa seria uma boa hora para implantar a lanchonete popular. Nós fizemos lá o requerimento, foi aprovado pelo plenário, encaminhado para o Poder Executivo. O momento é oportuno, veio um recurso que vai ser possível ampliar o aeroporto, vai ampliar a área de embarque, vai ampliar a praça de alimentação. E vão fazer novas licitações para novas concessões. Então é o momento que o Poder Executivo pode fazer uma concessão para implantar uma lanchonete com selo Lanche Popular em Maringá também.